Olá pessoal, outro dia eu estava conversando com a Mayara e a gente conversando sobre livrarias bem antes desse negócio de campanha de ir às livrarias, até porque esse vlog que vocês vão ver logo depois da abertura foi gravado em agosto, por aí já tem um tempo, mas a gente estava conversando sobre ir na livraria com apenas 100 reais e ver quantos livros conseguia trazer, bons livros conseguia trazer, e a gente fez essa brincadeira, a gente filmou eu indo à livraria e eu trouxe alguns livros bem interessantes que vocês vão dar uma olhada, eu nunca coloquei no ar, apesar de ter sido gravada já há bastante tempo, porque eu achava que a qualidade estava muito ruim, mas só agora eu consegui fazer, tentei fazer uma ediçãozinha bacana, legalzinha para mostrar para vocês, e coincidiu também com todas essas campanhas de final de ano, de comprar livros, de ir às livrarias, e vocês vão dar uma conferida, ficou bem legal, eu consegui 6 livros, tudo bem que passou um pouquinhozinhozinhozinhozinhozinho, mas foi valeu, foi a brincadeira lá de estar escolhendo os livros, de ver os livros, não leva em consideração exatamente os valores dos livros que vocês vão ver agora, em dezembro de 2018, porque já tem um, como eu falei, tem um certo tempo que já foi gravado, mas o que vale é mais a dinâmica, brincadeira, para vocês dão uma conferida aí, e é bem divertido, se liga aí. Bom, agora vamos encaminhando lá para a livraria, e a Mayra vai ficar filmando, a gente vai juntos aí, vocês vão acompanhando a gente, que a gente vai ver como é que vai sair essa brincadeira aí. Agora vamos falar baixo, vamos filmar aqui, vamos falar baixinho. Se aqui quem gravou meu vídeo foi o Don William, a Lástica do qual gravou um vídeo recentemente sobre esse vídeo, a relação da Livraria Cultura com a editora Hedra, interessante, vamos dar uma olhadinha aqui. Livro novo do Montefiore. Esse livro aqui é bem interessante, e vai me servir para fazer o livro que eu estou preparando sobre classe da literatura, eu sei. Quem acompanha o canal, quem acompanha o Instagram, com certeza sabe o que eu estou falando. Se é um padre ou um rockstar? Pelo amor de Deus. Eu ganhei esse livro recentemente, está com preço bom também, parece que tem uns livros em promoção aqui com esse selinho, isso é bom, isso é bom. Dá para levar mais livros com 100 reais. Não. Essa edição é forte também, dos sertões, eu encontrei um sebo aqui em Farfaleia, acho que eu vou até voltar lá para o outro lado, essa edição é toda cheia de notas, picatins, essa é uma das grandes edições, eu sempre fiz isso. Olha, vocês aparecerem aí, isso é coisa da diretora. Mas tem um pouco de dois de mineros aqui aqui. Essa aqui foi a mesma coleção que eu mostrei para vocês lá na entrada da Editora Hedra, em parceria com a Livraria da Cultura. Deixa eu dar uma olhadinha no preço aqui. R$27,90. Quem sabe mesmo? Literatura nacional, vamos ver com um monte aqui para levar. Interessante isso aqui. Não sei se vai estar baratinho para poder levar. É um livro que está na minha lista. A conferir esse do Golden Flux. Literatura nacional contemporânea, Preso no Paraíso, mostrei para vocês no Instagram. Nossa, Carla e Marcelo. Tomei romance. Estou pegando o desconto do site aqui. Você pega na prateleira e se o site estiver mais barato, eles aplicam o desconto. Escolhi meus livros, vou pagar. Livros bem legais, hein? Com R$100,00. E a gente vai subir já já para sentar e te mostrar tudo de vocês. Bom, agora eu vou mostrar o saldo, né? Não foi R$100,00 cravado, mas foi R$106,00. O primeiro deles, Santo Agostinho, Confissões. Lançamento da Penguin e companhia. É um livro muito importante sobre teologia, filosofia ocidental. Escolhi 23, alguma coisa. Eu vou deixando os valores aí de cada um dos livros. Lato de Família, da Clarice Fispector. Esse eu não tenho, nunca li. Foi 14, alguma coisa. É a União de Contos. Octavia Butter, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Escritora americana. Ficção Científica. Muito elogiado esse livro. Californiana, escritora californiana. Comprei o marcador de páginas e outros contos do escritor russo Krizanowski. Tiz o Mundo Krizanowski, da coleção Leste, da editora 34. Fiquei 20 e pouquinho. Bem barato também esse aqui. São quatro. Quinto livro. A Teus Pés, da Ana Cristina César. Dessa coleção aqui, Poesia de Bolso. Muito legal essa coleção. É uma escritora que eu estava querendo há algum tempo já dar uma liga nela. E Chimamanda Negócia Dish. Esse manifesto para educar crianças feministas. Esse aqui foi para arredondar o valor dos 100 reais. Foi nove e alguma coisinha. E agora eu vou mostrar aqui. Cadê a nota? 106 reais. Não precisei vender um rim, não precisei roubar um banco. Comprei seis livros. E é isso aí. Desafio foi feito. A brincadeira foi feita. As vendedoras aqui... Ah, se vierem aqui na Livraria Cultura de Fortaleza Procura, a Adelita. É super paciente comigo. Toda vida eu venho e compro com ela. E é isso aí. Seis livrinhos. O que é que vocês acharam desse vídeo? Deixe o like. Comenta aqui embaixo. É isso aí, pessoal. Tchau. Missão cumprida. Tchau.